Um cafezinho e uma capivara ao lado. Você toparia? Essa é a proposta de uma cafeteria no Japão que, com reservas disputadas, recebe visitantes de todo mundo para fazer companhia às capivaras. No local, Kohaku e Pisuke, as duas capivaras, ficam circulando, interagindo com os clientes, que podem alimentá-las com os vegetais disponíveis e pedir o seu café preferido. Para passar 30 minutos, o valor é por volta de R$ 41. Qualquer momento adicional inclui uma taxa de R$ 10,90 a cada 10 minutos. Você viveria essa experiência? Se lembrou de um amigo que gosta de capivaras? Manda esse vídeo para ele!